Hoje é uma reportagem que até serve para criar uma polêmica. Só se trata com ração ou pode dar comida para o animal? Vai vendo o que já existe no mercado. Observe a reação dessa cachorra. A dona até tenta controlar, mas a estrela só quer saber de comer. Espera, tem que esperar. Na rua ou em casa mesmo, os cães aprovam essa receita. Gostou? Que delícia! O prato, tão apreciado pelos pets, é o carro-chefe dessa indústria na zona sul de Bauru. Há três anos, o Evandro e a Giovana decidiram lançar uma linha de produção de alimentos exclusiva para os cães. O casal conta que o Elvis, cachorro de estimação que tem 12 anos, não estava muito bem. Até que uma parente veio passar uns dias por aqui e deu a ideia. Minha prima mora em São Paulo e ela veio nos visitar e trouxe cachorro, porque em casa a gente gosta muito de cachorro. Trouxe cachorro e trouxe as alimentações, né? E aí ela pediu, posso deixar na geladeira? Eu falei sim. Aí ele chegou em casa e falou assim, hambúrguer novo? Quase que ele come. Quase que ele come. O Evandro, empresário e publicitário, viu ali uma baita oportunidade de negócio. A esposa, psicóloga por formação, veio junto. Quando a gente descobriu esse tipo de alimentação, os benefícios que a gente teve em casa com os nossos cachorros, como começamos a fazer em casa, foi impressionante. Então, pelo mudou, apetite, que ele não queria mais comer, a comida que ele comia antes mudou. Então, a hora que a gente viu aquilo, falou, poxa, vamos testar com mais algumas pessoas. Um grupo de amigos, tudo, e todos gostaram. Virou negócio. Virou negócio. Graças a muito trabalho e a um investimento de 250 mil reais, nasceu a produção de alimentos saudáveis para cães. Fácil de entender por quê. As receitas não levam nenhum tipo de conservante, corante ou produtos químicos. É tudo natural. Veja, a mistura leva arroz, coração, fígado e músculo bovinos, mas pode ser carne de frango ou de porco. Tem também cenoura, batata doce, abóbora, chuchu cozidos, óleo de girassol muito mais saudável e sal com suplementos específicos para os cachorros. A Fabiane é uma das cozinheiras. Ela conta que já trabalhou em restaurantes comuns. Foi deles que ela trouxe um ingrediente a mais, que os pets também adoram. Faço com muito amor por eles. Eu amo fazer isso aqui. Dá vontade de comer essa comida? Dá. Sim. Comida saudável, parece que foi feita para a gente. É. Primeiro, os ingredientes são misturados. É um jeitão meio artesanal, com as mãos mesmo. Depois, a mistura é ensacada. O peso de cada saquinho varia de acordo com a indicação nutricional e com o peso dos cães. Trabalho que exige bastante atenção. Em seguida, os saquinhos são colocados nessa seladora a vácuo. 20 segundos depois, eles ficam prontos para a última etapa. É esse ultracongelador. A temperatura de 40 graus negativos, durante 40 minutos, vai garantir uma validade de até 3 meses, desde que armazenados em baixas temperaturas. Na hora de servir, basta deixar o saquinho fora do congelador por 2 dias. Aí, bon apetite. Bom, então vamos ver se os cães, que são os clientes do Evandro e da Giovanna, se de fato eles passam bem. E aí o Evandro fez o convite, a gente não pôde recusar, porque senão seríamos deselegantes ao não experimentar aquilo que os cães comem dentro dessa coisa da alimentação saudável. Na tua colherada agora vai ter carne bovina, arroz, vegetais, óleo vegetal e a gente testa em humanos. Só de você falar de água na boca. É bom, vocês já chegaram a experimentar? Uma delícia. Muito bom, com certeza. Então tá, vou tomar esse cuidado. Então vamos lá, ué. Aí, aí. Provado? Parece uma refeição com a qual nós estamos acostumados. Só não tem os temperos para o humano, para o cachorro um pouco diferente, mas basicamente é isso. A diferença é que o equilíbrio, os ingredientes e a quantidade que estão aí, são feitos para a nutrição do cachorro. Olha, muito bom. Então é uma refeição nutritiva, né? Gostando? Vai ser o nosso almoço, o nosso jantar. Isso aí, muito bom. Bom, vou seguir a recomendação deles. Só não vale lá de depois. Como ainda não existem nutricionistas para cães, os zootecnistas são os responsáveis pela alimentação balanceada dos pets. Foi por isso que o Evandro e a Giovana contrataram a Angélica. Ela explica que a comida saudável para os cães só traz benefícios. A alimentação natural, ela é uma alimentação balanceada com todos os nutrientes que o animal necessita. Então, além de tudo que, todos os alimentos frescos que a gente já adiciona no alimento, na comidinha, a gente ainda coloca uma suplementação que ela vai corrigir essas pequenas falhas que ainda, através do cozimento, de algum processamento, esses nutrientes são perdidos. O resto de mesa, ele não é adequado, né? Nesse resto de mesa acaba tendo um excesso até de carboidratos, né? Porque ninguém deixa sobrar carne, né? Só deixa sobrar arroz. Então, isso é completamente desbalanceado. A Karina viu de muito perto os benefícios de uma alimentação mais saudável. A Leide se alimentava, basicamente, de produtos industrializados. Por causa de um problema gastrointestinal, teve que ficar internada e quase morreu. Ela foi internada três vezes, até eu descobrir o que ela tinha, ela ficou internada. E durante essas internações, ela comia canja, essas coisas para não afetar tanto o estômago, né? Foi quando eu percebi que ela melhorava. Orientada por médicos veterinários a mudar a alimentação da Leide, a Karina foi pesquisar e encontrou as receitas preparadas pela empresa, do Evandro e da Giovana. Foi a quinta maravilha, né? Porque eu não precisava fazer mais nada. Ela me entregava prontinho, embaladinho, tudo para o peso dela. Ela, por ter esse problema de estômago, ela não pode comer uma quantidade grande de uma vez. Então, tem que repartir em três refeições no dia. Ela separa as refeições de acordo com o animal. Para os empresários, a aprovação dos donos e, principalmente, dos cães, mostrou de novo que negócios bem-sucedidos precisam de uma boa dose de satisfação. Quando a gente melhora a alimentação, melhora tudo na vida. Melhora a pele, melhora o cabelo, melhora a saúde e previne uma série de doenças. Legenda por Sônia Ruberti